Cavalgada não chegando, cavalgada não chegando Eu vou pra cavalgada de chapéu, calça, botina e fivelão Gosto de tomar uma gelada e dançar com a galega um pozão É Eric e David! Alô galera das cavalgadas e vaquejadas, tamo junto! Já está chegando o fim de semana, convidenciei o meu chapéu Dei aquele trato na botina, a calça e a fivela já estão no grau Meu cavalo já está preparado, para reunir com a galera Quando solta o som dos botão, não tem barra boa como essa Eu vou pra cavalgada de chapéu, calça, botina e fivelão Gosto de tomar uma gelada e dançar com a galega um pozão Eu vou pra cavalgada de chapéu, calça, botina e fivelão Gosto de tomar uma gelada e dançar com a morena um pozão Simba! Bora dançar forró! Vem com Eric e David! E a comitiva dos amigos, que já está pronta pra sair A alegria vai contagiando, todos que já estão por ali Seja cavalgada e vaquejada, pode ter certeza que eu vou Nossa turma é muito unida, sozinho eu sei que não estou Essa adrenalina muito boa, tudo que não pode faltar Uma briga boa pra beber e uma mulher pra nós dançar Eu vou pra cavalgada de chapéu, calça, botina e fivelão Gosto de tomar uma gelada e dançar com a galega um pozão Eu vou pra cavalgada de chapéu, calça, botina e fivelão Gosto de tomar uma gelada e dançar com a morena um pozão Eu vou pra cavalgada de chapéu, calça, botina e fivelão Gosto de tomar uma gelada e dançar com a galega um pozão Gosto de tomar uma gelada e dançar com a galega um pozão